E esse período de pandemia, como é que foi? Porque ficou proibido, não pôde mais se aglomerar e tudo. Como é que foi esse período pra vocês? Pra classe artística... Pra gente foi muito ruim, nós fomos os primeiros a pararem e os últimos a voltarem. Quem tá voltando agora, ainda não pode, só pode 180, 200, 400, 500. A gente não pode botar 2 mil pessoas, 3 mil, como é que botava? 12 mil pessoas, 18 mil pessoas eu fiz um show uma vez no Maranguape, no Festival Chicanísio, 18 mil pessoas na praça, é gente demais. E a gente sofreu, eu não posso ser hipócrita. Um dos períodos que eu ganhei mais dinheiro foi na pandemia, porque eu tinha uma linguagem bacana pra fazer propaganda no formato da internet, nos stories e na live, então muitas empresas vieram pra mim e eu ganhei uma grana bacana. Eu e o Gustavo Lima, nós demos bem. É, eu não posso mentir, né? Mas meus amigos sofreram muito. A gente fez até sexta básica, a gente fez... Quem não se engajou nas redes sociais. É, quem não começou antes... Eu vi que você começou a gravar muito vídeos curtos e tal. A gente começou a sorte um ano antes, entendeu? Mas quem na pandemia começou, sofreu mais. Então eu comecei antes, então tava bacana. E aí eu me organizei lá na pandemia com a minha mulher e a minha família. A gente ficou um ano em casa, sem sair de casa, você acredita? Um ano. Um ano em casa. Se os meus meninos tavam amarelos, não era branco, não era amarelo. Um ano dentro de casa. A gente também ficou um ano dentro de casa. Minha menina parecia que tava transparente. Era. Um ano dentro de casa. Aí foi que eu descobri que eu tinha dois meninos, que até então eu não sabia que eu tinha, porque você não parava em casa, né? Então assim, um ano nós ficamos dentro de casa mesmo, pau, 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 pau. Dentro de casa. Aí, pra tu ter ideia, um ano e um meio, um ano e dez dias, um ano e quinze dias, a gente saiu de casa e pegamos o Covid. Pra onde a gente? De lasca. É, pra se lasca. Minha mulher pegou, foi fazer o exame do Detran, pegou lá, trouxe pra nós tudinho. Aí eu fui gravar uma propaganda do Covid, ó eu. Fui gravar uma propaganda do Covid com um monte de artista, cheguei lá, eu tava com Covid, passei pros outros dias. Eu fui gravar uma propaganda contra o Covid e passei Covid pros outros. Passei pra dar masturpitaco, passei pra maior galera aí, tá? Foi, foi, mas graças a Deus tá todo mundo bem. Graças a Deus tá todo mundo com saúde. É, também nós somos ruins, pra morrer tem que ser uma coisa muito forte, e o Maurício não morre.